Fala galera! Chegou o evento mais esperado do ano aqui no Tales of Windy, que é o evento das chaves, o famoso evento das conchas. Então se você quiser saber todas as novidades, cartas de transformação e outros prêmios que vieram neste evento, fique comigo até o final deste vídeo. Agora sem mais delongas, solta a vinheta! MÚSICA 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 Galera, é aqui na aba do aniversário que nós temos o evento das conchas. E olha só, na edição do aniversário de 3 anos, nós temos várias novidades. E a primeira delas, como vocês já sabem, que nós temos de praxe, é um novo cabelo. Então olha só, este é o cabelo do evento de aniversário deste ano. É um cabelo realmente bonito. Ele não é daqueles mais bonitos do jogo, mas realmente ele fica muito legal no meu personagem. E olha só galera, aqui nós temos também, com recargas diárias de qualquer quantidade, nós ganhamos 5 cupons. E ao recarregar 400 espirais, nós ganhamos mais 5 cupons. E agora sim, vamos ver a loja deste evento. E olha só galera, quem for servidor 105+, vai ter a chance de comprar com 10 chaves douradas, esta nova carta de transformação Tier 6. Então olha só, nós temos a Vulpine, uma carta muito legal. É uma raposa Tier 6, que vai dar bastante ataque base. E também, olha só que interessante para classes DPS. Nós temos quebrar como atributo base, ao invés de ter na cidade. Certo pessoal? Quando eu conseguir esta carta, eu vou fazer um vídeo especial apenas com a review dela, certo? Nós também temos a Sniper Rake, nós já temos um vídeo aqui no canal falando dela. Então quem não conseguiu pegar no evento anterior, tem a possibilidade de pegar neste evento. Fora isso, olha só, classes que forem suporte podem pegar a Smoke, que vai dar redução de dano crítico e HP em porcentagem. Nós temos também Grimório do Estigma nível 2 e Livro do Despertar nível 3. E olha que interessante, mecha dourado por 4 chaves de ouro. E nós temos ainda outras coisas legais e novas. A primeira delas é este chapéu de navegador. Como nós estamos todos com o tema marinho, aqui nós temos o chapéu de navegação. E olha só, nós temos acessório de costas com 3 golfinhos. Estes acessórios são muito legais porque eles envolvem o personagem de maneira geral, certo? E olha que interessante, nós temos a carta Xeril, uma carta que vai dar dano de execução e esquiva. Muito legal. E fora isso, nós temos também este acessório de rosto, que são dois peixes que ficam na nossa cara. E galera, para finalizar estes prêmios, olha só o que nós temos. Nós temos um pet para farmácia e também temos este novo avatar. E lembrando que nós temos Grimório do Estigma nível 1 e mecha roxo, além de ovo de dragão roxo e a possibilidade de comprarmos livros de despertar nível 1, nível 2. Também temos dois guardiões dourados, um novo emoji, gema de melhoria e olha que interessante. Nós temos poeira para melhorar acessório, cristal e bastante suco de verão. Então faz o seguinte, comenta aí embaixo para participar do sorteio do mês de abril. Qual dos prêmios deste evento você vai querer conseguir, certo? Agora, sem mais galera, muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima e valeu!